O apresentador João Carvalho, da TV Meio Norte, disse que a oposição no Piauí cabe numa Kombi. Ele deve estar aprendendo a contar na taba de um índio. Diante da catástrofe representada pelo governo, seriam necessárias muitas vans para caber todos os descontentes que formam a oposição no Piauí atualmente. O Ministério Público Eleitoral determinou a retirada da propaganda ilegal formulada nos outdoors em Teresina e outras cidades do estado do Piauí em favor do secretário de saúde Florentino Neto. Ele mandou espalhar propaganda sobre sua atuação na Secretaria de Saúde como sendo um grande realizador, como sendo um secretário incomum e colocou no nome de uma pessoa qualquer. A Justiça Eleitoral entendeu tratar-se de propaganda fora de época, determinou a retirada imediata e estipulou multa diária de R$ 5 mil caso a decisão não seja cumprida imediatamente. A ação foi movida pelo Partido Progressistas. Em agosto deste ano surgiram informações de que o apresentador e editor do Jornal Nacional, William Bonner, poderia deixar o programa depois de 35 anos atuando na Rede Globo de Televisão. Aos 52 anos de idade, Bonner, segundo interlocutores, estava pensando em seguir outros rumos, como já o precederam vários dos seus colegas da antiga Vênus platinada. A Rede Globo decidiu aumentar o salário de Bonner de R$ 800 mil mensais para R$ 1,5 milhão por mês e atribuiu a ele uma série de outras regalias, como ampliar o número de seguranças que o acompanham. Ele também pode tirar férias prolongadas, diga-se de passagem. ação ou construiu as duas regalias para R$ 500 mil mensais